Cristóvão Colombo nasceu na República de Génova em 1451 e foi um navegador e explorador europeu. Portugal andava com planos de alcançar a Índia através do mar, passando pelo sul de África, e Colombo apareceu com uma proposta de alcançar a Índia navegando para o Ocidente. Ele acreditava que a terra era redonda, o que na época parecia ser um perfeito disparate. Colombo não conseguiu convencer o rei português, mas os reis espanhóis apostaram nele e a 12 de outubro de 1492 ele conseguiu chegar à América. Não alcançou a Índia como pretendia, mas tornou-se o descobridor oficial do que ficou conhecido como o Novo Mundo.